Naquela tarde, à hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, Vicente abriu as asas negras e partiu. Quarenta dias eram já decorridos desde que, integrado na leva dos escolhidos, dera entrada na Iarca. Mas desde o primeiro instante, que todos viram que no seu espírito não havia paz, calado e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua, como se aquele grande navio onde o Senhor guardara a vida fosse um ultraje à criação. Em semelhante balbúrdia, lobos e cordeiros irmanados no mesmo destino, apenas a sua figura negra e seca se mantinha inconformada com o procedimento de Deus. Numa indignação silenciosa, perguntava, A que propósito estavam os animais metidos na confusa questão da Torre de Babel? Que tinham que ver os bichos com as fornicações dos homens que o Criador queria punir? Justos ou injustos, os altos desígnios que determinavam aquele dilúvio batiam de encontro a um sentimento fundo de irreprimível repulsa. E quanto mais inexorável se mostrava a prepotência, mais crescia a revolta de Vicente. Quarenta dias, porém, a carne fraca o prendeu ali. Nem mesmo ele poderia dizer como teixeira do Líbano para o cais de embarque, e depois, na Iarca, por tanto tempo recebera das mãos servis de Noé a ração quotidiana. Mas pudera vencer-se. Conseguir, enfim, superar o instinto da própria conservação e abrir as asas de encontro à imensidão terrível do mar. A insólita partida foi presenciada por grandes e pequenos num respeito calado e contido. Pasmados e deslumbrados, viram-no, temerário, de peito aberto, atravessar o primeiro muro de fogo com que Deus lhe quis impedir a fuga, sumir-se ao longe nos confins do espaço. Mas ninguém disse nada. O seu gesto foi, naquele momento, o símbolo da universal libertação. A consciência em protesto ativo contra o arbítrio que dividia os seres em eleitos e condenados. Mas ainda no íntimo de todos, aquele sabor de resgate, e já do alto, larga como um trovão, penetrante como um raio, terrível a voz de Deus. Não é? Onde está o meu servo Vicente? Bípedes e quadrúpedes ficaram petrificados. Sobre o tombadilho varrido de ilusões, desceu, pesada, uma mortalha de silêncio. Novamente, o senhor paralisara as consciências e o instinto e reduzia a uma pura passividade vegetativa o resíduo da matéria palpitante. Noé, porém, era homem e, como tal, lhe prestou as armas de defesa. Deve andar por aí? Vicente, Vicente, que é do Vicente? Nada. Vicente, ninguém o viu? Procurem-no. Nenhuma resposta. A criação inteira parecia muda. Vicente, Vicente, em que sítio é que ele se meteu? Até que alguém, compadecido da mísera pequenez daquela natureza, pôs fim à comédia. Vicente fugiu. Fugiu? Fugiu como? Fugiu? Voou? Bagadas de suor frio alargaram as têmporas do desgraçado. De repente, bambiaram-lhe as pernas e caiu redondo no chão. Na luz pardacenta do céu houve um eclipse momentâneo, pelas mãos invisíveis de quem comandava as fúrias, como que passou rápido um estremecimento de hesitação. Mas a divina autoridade não podia continuar assim, indecisa, quitubiante, à mercê da primeira subversão. O instante de perplexidade durou apenas um instante, porque logo a voz de Deus rebombou de novo pelo céu imenso, numa severidade tunitruante. Noé, onde está o meu servo Vicente? Acordado do desmaio poltrão, trêmulo e confuso, Noé tentou justificar-se. Senhor, o teu servo Vicente evadiu-se. A mim não me pesa a consciência de o ter ofendido ou de lhe haver negado a ração de vida. Ninguém o maltratou aqui. Foi a sua pura insubmissão que o levou. Mas perdoa-lhe, e perdoa-me também a mim, e salva-o, que, como tu mandaste, só o guardei a ele. Noé, Noé, e a palavra de Deus, madonha, toou de novo pelo deserto infinito do firmamento. Depois, seguiu-se um silêncio mais terrível ainda, e no vácuo, em que tudo parecia mergulhado, ouvia-se, infantil, o choro desesperado do patriarca, que tinha então seiscentos anos de idade. Entretanto, suavemente, a arca ia virando de rumo, e a seguir, como que guiada por um piloto encoberto, como que movida por uma força misteriosa, apressada e firme, ela que até ali, vulgar, indecisa e morosa ao sabor das ondas, dirigiu-se para o sítio onde quarenta dias antes eram os montes da Arménia. Na consciência de todos, a mesma angústia e a mesma interrogação. A que represálias recorreria agora o senhor? Qual seria o fim daquela rebelião? Horas e horas a arca navegou assim, carregada de incertezas e terror. Iria Deus obrigar o curvo a regressar à barca? Iria sacrificá-lo pura e simplesmente para exemplo? Ou o que iria fazer? Iria Vicente resistido à fúria do vendaval, à escuridão da noite e ao dilúvio sem fim? E se vencer a tudo, a que paragens arribara? Em que sítio do universo havia ainda um retalho de esperança? Ninguém dava resposta às próprias perguntas. Os olhos cravavam-se na distância, os corações apertavam-se um sentimento de revolta impotente e o tempo passava. Subitamente, um lince de visão mais penetrante viu terra. A palavra, gritada a medo, por parecer ou miragem ou blasfémia, correu a arca de lés a lés como um perfume. E toda aquela fauna desilunida e humilhada subiu acima, ao convés, no alvoroço grato e alentador de haver ainda chão firme neste pobre universo. Terra, nem planaltos, nem veigas, nem desertos, nem mesmo a macicês tranquilizadora do monte. Apenas a crista de um cerro a emergir das vagas. Mas bastava. Para quantos o viam, o pequeno penhasco resumia a grandeza do mundo, encarnava a própria realidade deles, até ali transfigurados em meros fantasmas flutuantes. Terra, uma minúscula ilha de solidez no meio de um abismo movediço, e nada mais importava e tinha sentido. Terra. Desgraçadamente, a doçura do nome trazia em si um travor. Terra. Sim, existia ainda o ventre quente da mãe. Mas o filho. Mas Vicente, o legítimo fruto daquele seio. Vicente, porém, vivia. À medida que a barca se aproximava, foi-se clarificando na longjura a sua presença esguia, recrutada no horizonte, linha severa que limitava um corpo, e era, ao mesmo tempo, um perfil de vontade. Chegara. Conseguira vencer. E todos sentiram na alma a paz da humilhação vingada. Simplesmente, as águas cresciam sempre, e o pequeno outeiro, de segundo a segundo, ia diminuindo. Terra. Mas uma porção, de tal modo exígua, que até os mais confiados a fixavam ansiosamente, como a defendê-la da voragem. A defendê-la, ia defender Vicente, cuja sorte se ligara inteiramente ao telúrico destino. Ah, mas estavam rotas as fontes do grande abismo e abertas as cataratas do céu. E homens e animais começaram a desesperar diante daquele submergir irremediável do último reduto da existência ativa. Não. Ninguém podia lutar contra a determinação de Deus. Era impossível resistir ao ímpeto dos elementos, comandados pela sua implacável tirania. Transida, a turba sem fé fitava o reduzido cume e o curvo pousado em cima. Palmo a palmo, o cabeça fora devorado. Restava dele apenas o topo, sobre o qual, negro, sereno, o único representante do que era a raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente. Como um espectador impessoal, seguia a Iarca que vinha subindo com a maré. Escolhera a liberdade e aceitara desde esse momento todas as consequências da opção. Olhava a barca, sim, mas para encarar de frente a degradação que recusara. Noé e o resto dos animais assistiam mudos àquele duelo entre Vicente e Deus. E no espírito claro ou brumoso de cada um, este dilema apenas. Ou se salvava o pedestal que sustinha Vicente, e o Senhor preservava a grandeza do instante genésíaco, a total autonomia da criatura em relação ao Criador, ou, submerso o ponto de apoio, morria Vicente, e o seu aniquilamento invalidava essa hora suprema. A significação da vida ligara-se indissoluvelmente ao ato de insubordinação, porque ninguém mais dentro da Iarca se sentia vivo. Sangue, respiração, seiva de seiva, era aquele corvo negro, molhado da cabeça aos pés, que calma e obstinadamente, pousado na derradeira possibilidade de sorvência natural, desafiava a omnipotência. Três vezes uma onda alta, num arranco de fim, lambeu as garras do corvo, mas três vezes recuou. A cada vaga, o coração frágil da Iarca, dependente do coração resoluto de Vicente, estremeceu de terror. A morte temia a morte. Mas em breve, se tornou evidente que o Senhor ia ceder. Que nada podia, contra aquela vontade inabalável de ser livre, que para salvar a sua própria obra, fechava, melancolicamente, as comportas do céu.